Música Todos e todas, Conakiano, dizer que desejar um feliz 24 anos de luta, de resistência do nosso movimento quilombola nacional e internacional. De fato, a Conak nos representa desde quando ela foi fundada. Um bom dia a todos. Meu nome é Fábio, conhecido como Fábio Quilombola. Sou presidente da Associação dos Remanescentes de Quilombos da Comunidade de Limoeiro, no município de Entre Rios. Quero, nesse momento, parabenizar a Conak pela luta, pela resistência, pelo apoio às comunidades quilombolas, por sua vez, que vem sofrendo, nesse momento, uma epidemia e é um momento muito difícil no nosso país. Mas aproveitar a oportunidade para parabenizar pelos 24 anos de existência da Conak, da Coordenação Nacional dos Quilombolas. Então, meus parabéns, um forte abraço a todos os coordenadores, né? E que realmente esse movimento possa, cada dia, crescer, levando o conhecimento dos direitos dos cidadãos quilombolas do nosso Brasil. É muita luta, muita resistência, mas estamos juntos nessa batalha até que um dia seja reconhecido os nossos direitos de povos tradicionais. E parabéns mais uma vez!